Onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade com certeza Lá neste lugar o amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar no canto, cenar na régua, escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida, andar despreocupado sem saber a hora de voltar Dosear o corpo todo sem censura, usar a liberdade de uma vida sem pressura Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar no horizonte esperando por nós dois Se você não vem comigo, nada disso tem valor Do que para o paraíso sem amor Além do horizonte existe um lugar Muito e tranquilo, pra gente se amar Lá 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 Amém.